Como atleta olímpico eu aprendi que as grandes oportunidades são raras e a gente precisa estar sempre pronto para aproveitá-las. Não basta paixão, talento, você tem que se preparar, conhecer as regras do jogo e tem de ser muito preciso na hora de agir. A lei de incentivo ao esporte é uma dessas oportunidades de ouro que o Brasil tem pela frente, mas você precisa ser bom de serviço para que seu projeto seja um vencedor. Então nós vamos mostrar passo a passo como você deve apresentar um projeto ao Ministério do Esporte, porque todo jogo tem regras, você precisa conhecê-las para ganhar pontos na sua apresentação. Tudo começa no portal do Ministério. Acesse www.esporte.gov.br. Na página principal abaixo, clique na janela Lei de Incentivo ao Esporte. Lá você acessa a página de cadastramento. O cadastro é eletrônico e você recebe uma senha de confirmação no seu e-mail. A partir daí, já pode apresentar projetos à lei de incentivo. Certo, mas nem todo mundo pode se cadastrar. Veja quem é que pode apresentar projetos. Apenas pessoas jurídicas sem fins lucrativos que sejam de natureza esportiva e com, no mínimo, um ano de funcionamento, ou seja, que tenham incluído em seu estatuto ou ato constitutivo, claramente, o objetivo de promover e produzir atividades ligadas ao esporte. Podem ser clubes, associações, ONGs, federações e também prefeituras, secretarias de Estado, fundações e outras entidades públicas. Os formulários com planilhas de custos. Ainda não é hora de colocarmos esses valores no papel, mas é importante entendermos, desde já, a estratégia geral de orçamento do projeto, que tem que respeitar os parâmetros da lei de incentivo. Essa numeração é importante. Sempre que uma das nossas tarefas for citada nos próximos formulários, o mesmo número vai acompanhá-la, assim como a camisa 3 me acompanhou o tempo todo na seleção brasileira. Vamos lá? Na página 6, você vai informar se conta com outros recursos para o seu projeto e de onde eles vêm. No campo 1, se você está investindo algum recurso próprio, indique o valor dele. No campo 2, indique o valor dos recursos públicos cedidos ao projeto, se houver, recursos que venham de prefeituras, governos, etc. No campo 3, indique se o projeto vai receber outros incentivos fiscais, além daqueles pedidos ao Ministério do Esporte. Recursos de leis regionais de incentivo, isenções, etc. No campo 4, informe se há recursos de outras fontes. No campo 5, informe se o projeto vai gerar alguma receita. No campo valor pleiteado, indique o total que o projeto quer captar pela lei de incentivo. Depois, some os valores dos 6 campos no campo total geral. Lembra da página anterior? Ali temos uma previsão de R$ 100,00 para atividades fim, R$ 15,00 para despesas administrativas e R$ 11,00 para serviços de produção. Somando, chegamos a R$ 126,00. É esse o valor pleiteado que vamos informar no formulário 9. Vamos dar uma espiada na próxima página? O formulário 10 traz uma tabela em que se enriquece as informações dadas a pouco. Comece transportando de uma página para outra cada um dos recursos de outras fontes. E os detalhes em sub-itens. Se seu projeto já tem despesas cobertas por estes recursos, você não pode receber esse dinheiro de volta pela lei de incentivo. Assim, é só seguir detalhando cada campo até finalizar o formulário. Já podemos partir para o formulário 11. Nele, faremos o cronograma de execução. Esta página deve ser preenchida com base no formulário 8. Vejamos as duas páginas lado a lado. Transporte para o formulário 11. Na coluna da esquerda, cada ação listada antes com seu mesmo nome e número. Agora defina quando cada uma começa e termina, com dia, mês e ano previstos. No exemplo dado, a ação de recursos humanos atende a uma necessidade imediata. Ela começa assim que o projeto for aprovado pelo Ministério do Esporte, com o treinamento de pessoal. E essa ação, naturalmente, dura até o fim do período previsto. Já a ação de reforço alimentar só é necessária mais à frente. Pois só a partir de março, a escolinha de vôlei estará em funcionamento e cheia de alunos. Lembra quando estávamos aprendendo a preencher o formulário 8? Foi quando a gente descobriu que, se as atividades fim custassem R$ 100, os serviços de produção só poderiam custar R$ 11. Com base nisso e mantendo a coerência do exemplo dado, você pode estimar o valor da ação 5 e projetá-lo na última coluna do formulário 11. Assim, basta seguir informando o valor estimado para cada ação e estará fechado mais um formulário. Agora vamos avançar para o formulário 12. Aqui faremos nosso orçamento analítico. Quando olhamos essa nova página, logo se vê que o formulário 12 é um detalhamento ainda maior do anterior. Portanto, comece transportando cada ação para essa nova tabela, sempre com o mesmo número e nome. A seguir, subdivida cada ação nos itens que a compõem. E depois, quantifique os custos de cada item conforme as especificações das colunas da tabela. No exemplo dado, teremos 4 monitores recebendo o salário anual de X reais, totalizando 4X. Hora do ponto final, pessoal. Nossa última página é apenas um rearranjo da página anterior. É isso aí. Nossa escolinha de vôlei já pode ser inscrita na Lei de Incentivo ao Esporte, mas ainda não dá para comemorar. Preste atenção nas últimas instruções do técnico. Depois de conferir se todos os formulários estão corretamente preenchidos na tela do seu computador, clique em Imprimir. Releia as cópias impressas. Coloque a data e sua assinatura à mão na página 1. E rubrique todas as outras páginas. Não encaderne nem grampeie os formulários. Use apenas um clipe para organizá-los. Faça também uma cópia do arquivo eletrônico num CD, em formato Word ou Excel. Agora, reúna os outros documentos exigidos para análise do seu projeto. Essa documentação pode ser consultada no portal do Ministério do Esporte, no mesmo link que você acessou antes, para obter os formulários. Clique para ler o artigo 9º do Decreto 6.180 de 2007. A seguir, junte tudo no mesmo envelope. Documentos, formulários e CD. Dê entrada no seu projeto, protocolando-o no Ministério do Esporte. Eu fico aqui torcendo pelo seu projeto, como sei que você sempre torceu por mim. Um abraço e até a próxima. A bola agora está com você.